O jornalista Josmar Leite, do telejornal Bom Dia Rio Grande, transmitido pela RBS, emissora filiada à Rede Globo, travou ao ler as manchetes dos jornais do dia. Ele se recusou ao ler uma notícia muito negativa sobre o governo Lula. Deve ter sido só coincidência. Seis e dez. Vamos acompanhar as capas dos jornais que circulam nesta quarta-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro. Aqui, começando pelo jornal Zero Hora, manchete da área econômica, governo Lula fecha primeiro ano com rombo de 230... A gente já volta com as capas dos jornais que a gente está apresentando agora aqui. As capas não tão certas, essas capas aqui. A gente vai retificar e em seguidinha a gente traz as capas certinhas dos jornais de hoje. Ui, que rompão! A gente já volta, vou tomar um arzinho. Mano, deu até pra ver os neurônios dele pensando... Meu Deus, se eu termino de ler isso, eu vou ser demitido. O que será que o diretor do telejornal falou no ponto do apresentador? O pique já caiu! Não leia essa manchete! Eu espero que tenha dado tempo de os telespectadores lerem, porque essa capa sumiu logo em seguida. Um rombo de 230 bilhões de reais. É um rombo meio grande pra se tentar esconder. Nessas horas, a gente vê a falta que faz uma Miriam Leitão pra dizer... Entenda como isso é bom. Mas Josmar Leitia não é a Miriam Leitão e por isso ele travou. Emissoras como a Globo sempre manipularam as informações. Mas antes a manipulação era velada. Agora está escancarada. Eles nem fazem mais questão de esconder. O governo Lula registrou o déficit primário de 230 bilhões em 2023, o equivalente a 2% do PIB do Brasil. O valor do rombo de 2023 está acima da projeção do orçamento do ano, que previa déficit de até 228 bilhões. Mas vamos combinar. Todo mundo sabia que no quesito rombo, o PT iria superar todas as expectativas. Só fica surpreso com isso quem se informa pela Choquei. Ou Josmar Leitia, que esperava que pelo menos os colegas do telejornal não mostrassem isso. Eu sei que as redações, ainda mais de emissoras ligadas a Globo, estão cheias de petistas. Mas vamos ser justos. Aposto que o estagiário do Bom Dia Rio Grande deve ser 100% bolsominion. Provavelmente esse estagiário vai ser demitido, igual a editora do Estadão que expôs a Dama do Tráfico. Já estamos naquela fase em que o jornalismo está no estilo das emissoras estatais da Coreia do Norte. Ninguém ousa criticar o líder supremo. A desculpa que os caras deram era que a capa era do dia anterior. Mas não dá pra acreditar. Por que não explicaram isso na hora? Isso só mostra que só sobraram mesmo as redes sociais pra gente se informar. Grande imprensa? Esquece. Como um sujeito com um rombo na traseira da calça, o jornalista tentou disfarçar o rombo do Lula e só piorou as coisas. Agora é que todo mundo vai falar ainda mais do rombo. Eu sugiro que a gente faça isso de forma organizada. Vamos ajudar o jornalista Josmar Leite e a RBS TV comentando em seus perfis. Governo Lula fecha primeiro ano com rombo de 230 bilhões nas contas. O segundo maior da história. Eu conto com vocês. Confitei a saudade da gente. Obrigado.